A ideia do projeto IC é incentivar as pessoas que estão vendo o vídeo a se colocar em uma situação hipotética e que muitas vezes pode ser bem difícil de acontecer, mas não impossível. Nós temos vários vídeos lançados sobre esses temas, confira nossa playlist no card aqui acima. Muitos aqui com certeza já viram filme Uma Noite de Crime, onde vários crimes são liberados por 12 horas. Hoje nós veremos como seria se isso realmente acontecesse. Com o alto índice de criminalidade, a superlotação do sistema prisional e com a insegurança plantada na sociedade, o governo do Brasil decide criar um dia para que todos os cidadãos brasileiros possam cometer qualquer ato criminoso sem nenhuma devida punição. Esse é o contexto passado no filme Uma Noite de Crime. O conceito pode parecer meio ridículo. Nenhum governo em sã consciência iria conceder o total caos indisciplinado à vontade. A proposta de que uma vez por ano durante 12 horas todos os crimes sejam permitidos pode até chocar. Entretanto, com uma visão bem pessimista, seria uma forma de contenção. Ao invés de andarmos com medo todos os dias, teríamos que nos isolar unicamente uma vez por ano. Para que este acordo social funcionasse, seria necessário que todos estivessem dispostos a cumpri-lo integralmente. A pergunta que fica é... Estaríamos dispostos a abrir a mão do controle social por 12 horas? Isso em prol de mais segurança ao longo do ano? Para responder a esse questionamento de forma afirmativa, seria necessário abrir mão do estado de direito e de todas as garantias que ele advenha. A ideia é bem tentadora, porém quem pode garantir que após essa noite, todos voltassem ao seu estado normal? Quem assistiu o filme sabe que ele deixa bem claro que os mais ricos levam grandes vantagens sobre os pobres, já que eles possuem um grande poder aquisitivo para poder comprar sistemas de segurança avançado, o que os manteria mais seguros durante as 12 horas. Outra coisa que também fica bem clara é que as pessoas do governo não podem ser atacadas, no caso qualquer político. Então quem sobraria para esse tipo de situação seria somente a minoria, ou seja, as pessoas mais pobres ou com menos condições de poder se proteger. As ruas com certeza estariam vazias, não haveria nenhum policiamento, o que deixaria vários comércios vulneráveis. Qualquer um poderia entrar nas lojas e levar o que quiser, e ainda estaria isento de culpa. Várias pessoas iriam aproveitar essa data para se comportar da maneira que realmente querem. Você não estaria seguro com ninguém, a não ser com sua família, isso é, se eles gostarem de você. Agora imagine toda essa situação passando aqui no Brasil, onde a maioria são da classe baixa e várias pessoas vivem nas ruas sem condições de se proteger. Aliás, é melhor nem imaginar. As pessoas com um poder financeiro maior continuariam na vantagem sobre os demais, ainda bem que isso é apenas um cenário hipotético, que provavelmente nunca irá acontecer. Então pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!